O que você quer, o que você quer? A mãe não tem. A mãe não tem. Um batalho. Um batalho. Ele não perdeu. Ele só, mas não tem. Como que é pra fazer. Pô, acho que não remuncie. A linha tá com a essa linha. Música 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 Mas é a Verônica? Não sei se é pra que é que ela quer Que é a Verônica? É ela? Ah, é ela É ela? 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 Ela faz tudo Ela faz tudo Mas não tem nada quelé o 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